Sou livre pelo sangue de Cristo Hoje sou livre, tenho paz O amor de Cristo me constrange Amor igual não há Sou livre pelo sangue de Cristo Hoje sou livre, tenho paz O amor de Cristo me constrange Amor igual não há Sou livre pelo sangue de Cristo É noite de festa! Naquela cruz tudo começou Seu sangue quente ele derramou Mata um cordeiro da criação Mas ele é Deus e já ressuscitou Naquela cruz tudo começou Minha vitória já determinou Em suas mãos estava o fim da morte Ele é a vida, quem dele crer tem sorte Você é livre! Sou livre pelo sangue de Cristo Hoje sou livre, tenho paz O amor de Cristo me constrange Amor igual não há Sou livre pelo sangue de Cristo Hoje sou livre, tenho paz Amor igual não há Amor igual não há Amor igual não há Sou livre pelo sangue de Cristo Hoje sou livre pelo sangue de Cristo Hoje sou livre pelo sangue de Cristo Hoje sou livre, tenho paz Hoje sou livre pelo sangue de Cristo 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 Deus abençoe, hoje sou livre e tenho paz, amor em Cristo me encontrei, amor igual não há, amor igual não há, amor igual não há, amor igual não há, amor igual não há. Quebra tudo aí, mano. O amor de Cristo nos constrange, amor é tudo, ele é a essência do amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.